Lá do Projac, era um... O Porteiro. Eu falava, Biela, sempre que tem gente muito esquisita aqui, eu já sei que é pra programa teu. Quando tem uma coisa muito estranha, muito fora do eixo, eu digo que é pra programa dele. Mas o que é genial é que você teve isso como um elogio, né? Eu tenho uma coisa de olhar, por exemplo, a Niana já nos deixou, era uma querida, fazia babá no Pé na Cova. A Niana, eu conheci no Toma Lá da Cá, o último episódio, um dos últimos episódios do Toma Lá da Cá, o nosso apartamento no Jambalaia era invadido pela comunidade do Porco Fumado, que era uma comunidade que tinha crescido atrás do Jambalaia, o Porco Fumado e a minha filha, a Fernandinha Souza, era vereadora e fazia negócios lá com a galera do Porco Fumado. E o Porco Fumado invadia e tinha a cena da invasão e todo mundo com problema, porque eu falei pra ela, deixa eu te falar uma coisa, você tem um objetivo nessa cena que é pegar esse liquidificador e você tem que pegar esse liquidificador e eu vou tentar impedir, ação, ela me comeu de porrada, mas num grau, mas num grau, eu tomei um cacete e a plateia gargalhada e ela veio que veio, pô, pô, aí eu fiquei doido.